Bom dia pessoal, estamos em clima de Natal, fala pra eles, estamos em clima de Natal com mamãe vendo desenho de Natal Amanhã a gente vai montar nossa árvore, se Deus quiser a árvore chega amanhã Chegaram alguns enfeites aqui, essa dourada e uns outros negócios, falta comprar as luzinhas ainda E é isso, clima de Natal, essa semana a gente deve ir no shopping e levar a sua sopa e tirar a primeira foto pro Papai Noel E eu confesso gente que eu estou mais animada do que qualquer pessoa, do que o pai, do que ela, eu estou super animada E é isso, clima de Natal Começar com um cafezinho, porque eu mereço E vou comer também cookies, mas veganos É gostoso, não tem muita diferença pra mim não, eu não ligo muito não Mas pra quem não sabe, a Sofia, eu descobri que ela é alérgica a ovo Então tudo que contém ovos eu não posso comer É, a Sofia como ela é alérgica e o amamento, tudo que eu como passa pra ela E aí, a eczema dela piora se eu comer alguma coisa com ovo Então vamos comer sem ovos, né? E é claro que depois de preparar o cafezinho Eu vou terminar de editar o vídeo de hoje pra vocês E já botar no ar, né? Como prometido Estou fazendo vlogmas e vai ter vídeo todos os dias em dezembro Estava ali editando um vídeo pra vocês E meu computador simplesmente fechou Tudo, tudo sim A edição já estava praticamente completa, sabe? Só voltava a acrescentar o comentário do dia Ele fechou tudo e apagou o vídeo inteiro E tudo que estava na biblioteca, assim, do editor Tudo Eu acho que meu computador está com algum problema de memória Alguma coisa do tipo Que está assim, disco full Que está o disco cheio, não sei Tudo, está fechando tudo, gente Eu só espero que eu consiga recuperar isso Porque não está dando Eu preciso pedir pra Pai Noel um computador novo Pai Noel, por favor, me dá um computador novo Acho que não vai ser dessa vez, né? Mas eu vou ter que futuramente, com certeza, comprar um computador novo Ainda mais que agora Eu estou fazendo daily vlog Que é vlog diariamente Então não vai dar pra ficar desse jeito Uma hora pra ligar o computador Duas horas pra botar os vídeos Pra colocar os vídeos Enfim, a Sossô está aqui Já botou um pé pra fora Como conseguiu essa proência Eu não sei Eu não sei Ai Ai, pessoal Eu sou a princesinha da mamãe Eu sou a princesinha da mamãe Ai, pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega o pessoal Pega o pessoal Pega o pessoal Consegui, eu consegui, eu consegui Eu tive que editar uma metade Mas metade estava lá ainda Graças a Deus Agora a gente vai na rua Que eu vou tentar comprar a cadeirinha dela Pra começar a introdução alimentar Que eu acho que começa semana que vem Ai, tô tão empolgada, gente Vocês vão acompanhar isso com a gente Gente, olha que acabou de chegar aqui em casa Na porta Antes de eu tomar banho Deixa eu dar uma atualizada a vocês Minha árvore de Natal Gente, eu tava esperando tanto por isso Eu amo Natal Eu já disse no outro vídeo E com certeza amanhã Se a gente já começa a montar isso com vocês Tem alguns enfeites que ainda não chegaram Mas eu vou ver se eu já começo, sabe? Que eu não consigo esperar Ai amanhã eu monto com vocês Mas eu tô muito feliz Chegou, chegou, chegou Tô aqui com a Sossô Eu acho que eu vou deixar pra outro dia Pra ir lá comprar Porque o tempo tá muito ruim Tá ventando a beça E aí eu não sei se vale a pena ir lá na rua com ela não Porque ela tá com a pele muito ressecada Acho que eu vou deixar pra amanhã Já falo com vocês Coloquei essa criança ali E olha onde essa criança já está Olha só a safadeza Olha isso Sofia, o que você tá fazendo aí Sofia? Sofia Depois pede minha ajuda Olha isso a safadeza Eu vou moldar esse bumbum Eu vou pegar esse bumbum O tio fala pra eles curtirem o vídeo Se inscreverem no nosso canal Isso, tá vendo? Acho que depois desse pedido Vocês não podem resistir, né? Isso aí, ó Se inscreva agora no canal, pessoal Senão eu não vou aparecer mais no vídeo Só a mamãe Isso aí Tchau Tchau Tchau